Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Plataforma do Medo de 2004. Bom, esse filme eu vi por acaso aqui no YouTube, tinha algumas partes dele, né? Aí eu fui ver no YouTube se tinha ali tudo, não tinha. Então eu fui lá no site Rede Canais e baixei ele pra me assistir. E valeu muito a pena, tipo, gostei muito do filme. E aí eu vou falar aqui um pouco sobre ele, sobre esse filme. Que o título original dele, na verdade, é Creep, mas aqui no Brasil ficou como Plataforma do Medo. Que tem até a ver com o filme. Bom, o filme ele já começa ali com uma tensão, ali nos túneis subterrâneos do metrô em Londres. E ali a gente já vê que o rumo do filme vai ser bem tenso. E depois dessa cena aí, parte pra uma festa lá, onde tá a protagonista do filme, que é a Kate. Que ela vai, ela descobriu um hotel que o ator George Clooney tá hospedado. E ela quer ir lá com uma amiga pra tentar tirar uma foto com ele, né? Falar com ele. E aí lá nessa festa tem um cara que tá afim dela, toda hora ele tá implicando, ela dispensando ele. E ele pensando que ela tá afim dele. E aí em determinado momento, a amiga dela que tava com os ingressos já tinha ido embora. Então ela vai, já tá tarde, ela vai lá pro metrô em Londres. O metrô já tá fechando e aí já vai passar o último trem, né? Aí lá ela bebendo ali e tal, ela dorme e aí vê que... E o ruim que, tipo, tinha gente do lado, ninguém me chamou a menina. Ela dormiu. E aí ela perde o último trem e fica trancada lá, sozinha no metrô. Lá ela sozinha lá no metrô, né? Tentando pedir ajuda. Tem horas até que eu me esqueci que esse filme era de 2004. Porque assim, as imagens estavam tão vivas, assim. Parecia que era gravado, tipo, esses anos aqui atuais. Mas era de 2004, eu tinha me esquecido até assistindo. E aí ela vai, do nada passa um outro trem, né? E aí ela entra, não tem ninguém, tudo muito esquisito. E aí quem aparece lá, o cara que tava afim dela lá. Então ele tenta lá passar dos limites com ela. E aí na hora que tá acontecendo isso, uma coisa pega ele e puxa ele e mata ele. Teoricamente. E aí ela fica desesperada, sai correndo e tenta pedir ajuda. E lá ela encontra dois mendigos lá nesse metrô e tenta pedir ajuda pra eles. Aí é engraçado que ela conta lá pros mendigos, né? Que tá acontecendo que alguma coisa lá mexeu, matou o amigo dela. E aí eles não, tipo, que eles não acreditam, né? Uma coisa e tal. Eles tão ali meio, assim, usando drogas. E aí eles não acreditam muito. E aí eles falam assim, não, deve ter sido o supervisor de segurança que pegou ele. Aí ela, não, vocês têm que me ajudar que ele tá lá ferido. Aí o cara fala pra ela, pô, ele tentou te fazer mal e tu ainda quer ajudar o cara. Tipo, ela é meio doida, né? O cara mexeu com ela e ainda vai lá querer ajudar o cara. Tem horas que ela dá uma raiva ver o personagem. E ela ainda é meio arrogante, tipo, ela fica relata. O cara tá contando lá as dificuldades dele. Aí ela fica meio que esnobando ele. É meio doidinha lá. Fica esnobando os mendigos. As mortes do filme são bem tensas. Até, tipo, foca bastante. Tem muito sangue. Ali tem umas cenas bem violentas. Eles não pouparam violência nisso, nesses filmes. As mortes são interessantes. E olha que parece que foi um filme que foi feito direto pra DVD, né? Geralmente não tem muitos recursos. Mas tá assim, bem no fundo. Eles colocam bem no close mesmo as mortes desse filme. Ali. Outra coisa interessante nesse filme é a questão do vilão do filme. Porque, tipo, eu tô assistindo, né? Aí tá acontecendo. Tá acontecendo ali as mortes e tal. Tem todo o clima de suspense. Ali, assim, a coisa claustro... Como é? Aquela fobia ali. Aquele medo de ficar ali naquele lugar. Ali dentro dos túneis. E... E aí o vilão mesmo. A gente só vai ver ele mesmo. Ali agora, com 50 minutos do filme. É uma coisa interessante. Que eu fui perceber. O cara é do vilão. Não vai mostrar o rosto dele. Tipo, mostra ele. Mas não foca ele ali. Mostrando. Só com 50 minutos que a gente vai ver. Aí que começa lá. Só ele aparece. Ele é uma coisa bem esquisita. Ele me lembrou muito os monstros daquele filme. Abismo do Medo. Eu me lembrei na hora, quando eu olhei. Igualzinho mesmo. Então ele só aparece com 50 minutos. Mas isso não estraga a experiência do filme. Porque, tipo, tá acontecendo muita coisa mesmo. Durante isso. Tem várias mortes. Ali, percepção. O pessoal tenta... Ela tenta escapar. Então não estraga a experiência do filme. Outra coisa interessante é o mistério em relação à criatura, né? Parece que o nome dele é Creepy. Não Creep. Creepy. Que é o dar um título ao filme. Tipo, a gente... Ele tá lá. A gente não sabe qual é a motivação dele. Por que que ele faz isso. Nem a origem dele. O que que ele é. Ou por que que as pessoas não sabem que ele fica ali nos subterrâneos. Ali. Pelo que eu entendi, ele pega mais mendigos e alguns funcionários e tal, desavisados. Então, tipo, não diz. Fica ali subterrâneos mesmo. Que é pra gente imaginar o que realmente... O que que ele é. Eu não sei se eles fizeram esse filme com a intenção de fazer uma sequência. Não sei. Porque realmente não revela essas coisas. Então fica ali o mistério. É tipo Os Olhos Faminhos, né? A gente não sabe a origem nem por que que ele faz algumas coisas. É essa mesma vibe aí. O filme a gente não sabe. Mas as mortes mesmo compensam esse mistério. Eu gostei muito do final também. Foi um final que me agradou. Às vezes eu não gostava das atitudes da protagonista. Ela fazia umas bobagemzinhas. Mas às vezes tem que fazer, né? Porque senão o filme não acontece. Mas é um filme que eu gostei muito. E eu indico aí pra vocês assistirem. Aí. Vão lá no site Rede Canais. E agora eu quero saber se vocês já assistiram esse filme ou não. Me contem aí nos comentários quem já assistiu. E não esqueça de deixar o like e o comentário. E aí E aí E aí E aí E aí